Salve, minutos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Harry Potter, Entenda a História dos Filmes, parte 1. Lá do canal PeeWee, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E já deixando claro pra vocês, eu nunca, mas nunca, nunca tinha mesmo, assisti um filme do Harry Potter. Então, eu não terei nada pra falar nesse vídeo, provavelmente. Ou, talvez uma piadinha sem graça, sei lá, piada de tiozão. Mas bora ver aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Vai que eu me interesse por ver esse filme. Porque, cara, é como eu falei pra vocês, eu não lembro onde, não sei se foi algum vídeo, se foi na live. Mas eu nunca tive interesse de assistir vídeo de Harry Potter. Vídeo, ó. No caso, filme do Harry Potter, perdão. Filme do Senhor dos Anéis, eu acho que eu assisti o primeiro, mas não todo. Então, enfim, se de repente fizeram uma saga também, não sei. Vou ficar boiando, igual você nesse aqui. Qual outro também? Tem o Hobbit também. Enfim, cara, eu não sei por quê. Esses filmes aí não me chamaram a atenção pra ver. Mas, isso pode mudar devido ao vídeo que eu vou assistir aqui. Eu acho que são quatro partes desse vídeo aí que eles estão fazendo do Harry Potter. E, de repente, não me interessa de assistir. Quem sabe? De repente eu vejo até em live. Mas só bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza. Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E, se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Efeitos, a poderosa Black Sharks tá aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora pra o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai. Olá, pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Expecto PeeWinner! Cara, depois de muito tempo, de muita gente pedindo, velho, eu não acredito que nós vamos fazer isso. Vamos falar sobre o bruxo mais poderoso de todos os tempos. Ronaldinho Gaúcho! Não, não tão poderoso também, né, cara? Geraldo El Marias. Um pouquinho melhor que esse. Harry Potter? Exatamente! Expecto Patronum! Isso mesmo, Léo. Tá começando a saga Harry Potter aqui no PeeWee. Se você não sabe o que é uma saga no PeeWee, eu te explico, velho. A gente vai falar sobre os filmes, sobre os livros, sobre a cultura pop, a influência que teve, sabe? Sobre tudo dessa saga maravilhosa. Exatamente. E de bruxo ainda leva a nossa opinião, que ninguém pediu, mas a gente vai dar mesmo ação. No entanto, a maneira mais fácil de você entender como funciona uma saga do PeeWee é assistindo. Então apaga as luzes aí do seu quarto pra entrar no clima. Manda um Expecto PeeWinner! Pra ninguém chegar perto e incomodar você. Já deixa o like aqui, tá? Pra ajudar o nosso trabalho. E bora começar de uma vez a saga Harry Potter aqui no canal PeeWee. É impossível falar sobre Harry Potter e não falar sobre a criadora da parada toda, que é a Joanne Rowling. Ou como ela ficou conhecida, J.K. Rowling. Ela, cara, teve que mudar o nome dela, porque eles tinham medo que o livro não ia vender bem. Porque se o pessoal soubesse que foi uma mulher que escreveu, não ia vender. Olha só que situação treta. Machistinhas! Machista porra! Inspirada por várias viagens de trem por Londres e pelo falecimento de sua mãe, J.K. Rowling transformou todas as suas angústias, as suas dores e a sua criatividade em magia. Sim. 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 Hum. E nem a Warner Bros. poderiam imaginar, a Warner Bros. que adquiriu o direito para fazer quatro filmes por um milhão de libras. Nossa. Isso aqui vale o quê? Um bilhão? Atualmente, dez bilhões de reais. Tudo isso? Uau! Mas o que nenhum mundo poderia imaginar é que estava se iniciando a construção de uma das maiores sagas da história do cinema. E hoje a gente vai começar a entender o porquê de todo esse sucesso. Ok. Lançado em 2001, inspirado num livro de mesmo nome, Harry Potter e a Pedra Filosofal, teve direção, sabe de quem, cara? Chris Columbus, o diretor de Esqueceram de Mim. Aquele clássico dessa notaride, ele também fez Babá Quase Perfeita, aquele filme que eu odeio. Eu te odeio! E tinha um roteiro de filme, que não fez nada de tão incrível, mas aqui, cara, o cara mostrou serviço, mano. E sabe de quem que era a trilha sonora, velho? John Williams, o cara que fez a trilha sonora de Indiana Jones, Star Wars, Tubarão. Ele fez tudo no cinema. Caralho, o maluco é brabo. Abandonado na porta dos seus tios Walter e Petunia e do seu primo, insuportável Duda, o Harry cresceu sendo tratado que nem um pedaço de merda. Ele nunca foi bem tratado nessa família, sempre foi deixado de lado. No entanto, tudo isso muda na véspera do aniversário de 11 anos dele, quando o Harry começa a receber várias cartas da escola de bruxaria de Hogwarts. No entanto, ele não consegue ler essas cartas porque o tio dele destrói todas elas. Ele é muito escroto. Vixi, que merda. Olha esse gordo filho de uma prostituta na junta. Porém, no dia seguinte, quem aparece é o Harry. Filho da tchucha! O Harry, de um meio gigante, que é guardião de Hogwarts, aparece pessoalmente para levar o Harry para a escola de bruxaria, cara. Revelando que ele é um bruxo e que ele tem que estar lá, entendeu? Chamou para dar um rolê. Eu sou rolezeira. Harry Potter oferece uma experiência que, cara, é muito fantasiosa e tem o lance da mágica, quando ele coloca o rabinho de porco lá no rapaz babaca. Mano, isso aqui, se tu é criança, se tu assiste isso aqui, tu se encantas, tá ligado? Porque a magia é utilizada de forma deliberada, sabe? Tipo, não fica se contendo em usar. É muito fantasioso, lúdico e, cara, eu me diverti até ali. Eu falei, ah, legal isso aqui. Legal! E é um dos casos raros, Harry Potter, em que o universo que a história se passa é tão interessante quanto a própria história. Porque tem tanta coisa, tem tanto detalhe mágico. Cara, a direção de arte desse filme, já vale a pena a gente falar, que ela é impecável, assim. Tipo, todos os objetos, a direção de arte é a concepção visual do filme. Então, tudo que integra ela, o figurino, os objetos, os cenários, cara, é tudo muito mágico e é tudo muito legal. É, realmente, cara. Interessante. Até quando no roteiro fica bobo, por exemplo, aquela cena que eles vão parar no meio do oceano lá. Que é uma cena que não faz sentido, porque eles falam assim, vamos se mudar, daqui a pouco tem uma casa no meio do mar. É meio bosta, né? Mas a direção de arte é bonita pra caramba, tá ligado? Até nisso funciona. É, essa cena do farol aí, a parada é o seguinte, eles quiseram adaptar tudo exatamente como estava no livro pra ser muito fiel. Aí, no livro, faz mais sentido, eles começam a receber as cartas e eles se mudam. No filme, é uma bosta, porque a transição é tipo assim, recebemos várias cartas, vamos nos mudar. Pum, farol no meio do mar. Não faz sentido nenhum, né, cara? É meio besta, tá? Mas, cara, assim, tem que pegar que é meio lúdico, tá mexendo com mágica e tal, e até que passa, assim. Mais pra frente a gente fala desses detalhes de roteiro. Mas uma coisa que me incomoda bastante é essa família do Harry Potter, que é super má, tá ligado? Parece coisa de desenho animado, porque os caras odeiam o moleque, se deixarem, eles espancam o moleque, e é burro no moleque. E eu entendo que eles não gostavam do moleque, porque isso acontece na vida real. Mas desse jeito, é tão exagerado que fica bobo. Não, assim, essa parte aí que eles estão falando deles odiar o moleque, me lembrou de um outro filme que eu vi na minha infância, que eu gostei. Agora eu não lembro o nome, eu acho que é Matilda o nome do filme, que ela tem... É uma criancinha que foi pra um alfanato, se eu não tô enganado. Não, ela tinha pais, né, que também eram pais horríveis, mas ela foi pra escola, na verdade. Aí tinha uma professora bem gente boa e gasosa também. Mas gente boa pra caraca e... E é isso, tá ligado? Ela acaba sendo adotada pela professora, mesmo ela tendo pais vivos, tá ligado? Porque os pais dela eram muito escroto e não ligavam pra garota. Assim, eu gostei desse filme. Eu acho que é Matilda o nome do filme, é um filme antigo. Só não estou enganado, o nome é esse. Então essa parte aí me lembrou um filme já que eu já assisti. Dois primeiros livros de Harry Potter, eles são histórias muito infantis. Então essa é uma parada que realmente é tipo assim, vamos entregar o mais mastigado possível pras pessoas verem que o Harry é muito maltratado, entendeu? Então se você não assistiu isso na sua infância, você vai assistir agora ou vai ler agora, entenda que essa é uma história infantil. Então as paradas realmente são exageradas. É verdade. O Hagrid leva o Harry até o Beco Diagonal, que é tipo Mos Eisley em Star Wars. Sabe quando o Luke chega lá e começa a ver um monte de coisa diferente, que ele nunca viu na vida dele e ele fica impressionado? É tipo isso. E ele também descobre, velho, o Harry, que ele é muito importante, ele é muito famoso. Porque quando ele era bebê, ele sobreviveu ao ataque de um dos bruxos mais poderosos do mundo. E é o mais poderoso do mundo, porque é o Voldemort. Um cara que, cara, as pessoas têm tanto medo dele, não podem nem falar o nome dele. Ele chama assim, aquele que não deve ser nomeado. Tal qual é uma loja aí que tem de periféricos. Esse cidadão matou os pais do Harry e tentou matar ele quando ainda era um bebê. No entanto, quando ele largou o feitiço, a parada ricocheteou sem nenhuma explicação plausível e acabou fazendo com que o Voldemort desaparecesse e o Harry permanecesse vivo e com uma cicatriz de raio na testa. E desde então, ele é conhecido como o bebê que venceu o Lorde das Trevas. Ninguém, ninguém, excepto você. Caraca! Não é nem bonitinho. Oh, caraca! Que da hora! Trouxa! Trouxa! Gente! Que ódio! É de quatro equipes, entendeu? Essa divisão é feita pelo chapéu seletor. Com base nas características emocionais e intelectuais das crianças, o chapéu direciona em qual equipe elas se encaixam melhor. E essas equipes são quatro. Tem a Sonserina, que é a equipe de onde saíram todos os bruxos maus. É uma equipe que é mais indicada para quem é orgulhoso, ambicioso. Cusão! Sonserina. Lufa-lufa é aquela que coloca o pessoal que é mais de boa O pessoal da broderagem, sabe os queridão? Daí é lufa-lufa Os que tem menos talento, mas que são gente boa demais E broderagem? Hã? Tu tá ficando doido? A cor vinal é a dos nerds, a galera que é muito estudiosa Gryffinória, que é daquele pessoal que é leal Aquele pessoal que é do bem, tá ligado? Harry Potter, Zanino e tudo pra lá Gryffinória! Olha só um detalhe, Léo Por que a Hermione, que é uma puta de uma nerd E não foi lá pra outra cor vinal? Não sei, as pessoas vão explicar pra gente aqui nos comentários Ai, porque ela é mais leal do que inteligente Ué Porque ela é muito inteligente, porém ela é tão leal, mas tão leal Que aí ganhou da inteligência É Levi-O-Sar, não Levi-O-Sar Ela vai te tomar no cu, rapaz Léo é super divertido e cheio de emoções Até que eles descobrem, velho, uma tal de pedra filosofal Uma parada mítica que tá guardada no terceiro andar Lá do castelo E mano, ela é mantida por um cachorro de três cabeças Que protege aquela parada Ô caraca, parece aquele cachorro lá do mitologia briga lá do Guilherme Annalisa Aquele que guarda lá o submundo lá do Hades Só esqueci o nome desse cachorro aí agora Aí ele é completamente proibido, ninguém pode passar por lá Mas é claro que o Harry e seus amigos vão até lá Porque eles descobrem que a pedra filosofal Ela pode conceder a imortalidade a quem a possui E eles estão suspeitando que o professor Severo Snape O professor de poções, que é um cara muito misterioso e muito suspeito Eles estão achando que esse cara tá querendo pegar a pedra pra poder ressuscitar o Voldemort E que ele também tá tentando matar o Harry, entendeu? Ali, durante todo o ano ele faz umas coisas meio estranhas Então a missão da galera é chegar a pedra filosofal antes do Snape Ok E durante essa meiuca do filme, aquela parada que o Léo falou da criação do mundo Se mostra ser a coisa mais legal de fato do filme Porque que a gente conhece a escola Tudo que funciona a Hogwarts, sabe? Pra escolher as casas, as aulas Cheio de figurante E as magias, as poções, isso é muito da hora E lá, cara, eles conhecem um tal de esporte chamado quadribol Que é tipo capturar umas bolinhas e tal E mano, parece da hora Não, mas é que é um esporte muito... é muito tosco Capturar umas bolinhas é muito bom Olha que idiota, eles tem que fazer um jogo que é tipo um rock De jogar umas bolas nos lugares Só que do nada tem uma bolinha que fica voando lá E se ele pegar ganha Tá, essa cena eu já vi em algum lugar Que esporte de merda, velho É, tem um furto ali no meio, né? Tipo assim, você pode ficar fazendo gol E pontuar devagarinho Ou então pega o pomo de ouro E daí vem a sua partida Porém os personagens, velho, são muito bons Esse alvo Dumbledore O cara que é o diretor da escola Ele é muito massa Porque se você já viu o Senhor dos Anéis Você tá ligado no Gandalf E como ele é impostado E cara, o Dumbledore funciona também como o Gandalf aqui Ele é muito da hora Tu realmente acredita que aquele cara é poderoso É, e tem outros personagens legais também Tem o Snape Que começa aqui Ele durante a saga inteira Vai ser um personagem marcante E tem o Draco Malfoy Que é o rival do Harry, né? O rival infantil dele e tal E mais pra frente a gente conversa É o Sashk Loiro Mas tem uma parada que me incomoda muito Na narrativa desse filme Que eu acho que eles tentaram ser tão fiéis ao livro Mas tão fiéis Que às vezes a narrativa dele se torna meio episódica Tipo assim, parece que são várias skets Ele tem que apresentar tantas coisas E ele tem que ser tão fiel ao livro Que às vezes ele perde o ritmo, sabe? Porque ele fica Uma coisa aqui Uma coisa aqui Um jogo aqui E aí eu acho que às vezes parece que o lance da Pedra Filosofal Ele fica em segundo plano Pra gente poder ver essas aventuras, sabe? Tanto é, velho Que o nome do filme é Harry Potter e a Pedra Filosofal E, mano, eles vão mencionar essa pedra lá pro final do filme Entendeu? Poxa Toda minuca é outra parada que acontece Pra gente conhecer o mundo mesmo E meio que se foda essa história principal, entendeu? Então, tipo assim É um pouquinho arrastado e tal Mas, cara É, assim Bom, eu não vi o filme, como eu falei Mas geralmente o filme de origem é meio complicado Porque você tem que apresentar os personagens De certa forma Eu entendo que eu concordo com vocês Que de fato Como se propõe a colocar a Pedra Filosofal Junto no título principal do filme do Garai Tinha que aparecer pelo menos no início Uma menção do bagulho Mas se ele aparece só no final Então é meio zoado mesmo Mas filme de origem é isso Faz o quê? Criança funciona muito bem E gostei, amei E uma das coisas que a gente conhece no meio do filme É a capa da invisibilidade E se você não sabe como ela funciona A gente te explica É tipo assim, ó Invisível! Tá vendo? Sumiu! E numa bela noite Os jovens utilizam a capa da invisibilidade Pra ir até o local que eles estão procurando A Hermione utiliza a inteligência dela Pra conseguir derrotar umas plantas vivas Cara, o Harry Potter utiliza toda a sua malemolência Pra resolver o enigma E, mano, o Rony é super leal E consegue fazer o povo ali Vencer uma partida de xadrez E continuar avançando Exatamente O Rony fica pra trás A Hermione fica com ele E o Harry segue sozinho Até onde estaria a Pedra Filosofal Estaria porque alguém chegou antes dele E não foi o Snape Mas sim o professor de defesa Contra as artes das trevas Quirino Quirrell Aqui a gente descobre Que quem tá tentando trazer o Voldemort de volta É o Quirrell, cara Que tá com o Voldemort preso Que nem um parasita Na parte de trás da cabeça dele O Cramunhão tá vivendo ali Só que o negócio é o seguinte Eles precisam do Harry Porque o diretor, o Dumbledore Ele escondeu a Pedra Filosofal Dentro do Espelho de Ojecet Que é um espelho que mostra Aquilo que você mais deseja Você olha no espelho E em vez de você se ver Você enxerga o seu maior desejo E no meio do filme Harry Potter vê seus pais lá, entendeu? A gente já vai entendendo Como é que funciona a parada E o Dumbledore lançou um encantamento Que é o seguinte Pro cara conseguir pegar a Pedra Filosofal Ele precisa olhar no espelho E ele precisa desejar muito a pedra Mas ele deve também não querer usá-la Então quer dizer Quem tá querendo a pedra Pra usar ela e se beneficiar Não consegue E é por isso que quando o Harry Olha no espelho Ele se enxerga com a pedra no bolso E quando ele bota a mão no bolso Ele realmente está com a Pedra Filosofal Por que? Vamos comer, Harry Oh, cê Daqui começa a batalha final Porque esse professor quer pegar a pedra do Harry E o Harry tá ali tentando se proteger e tal E quando o Harry toca no cara O cara morre E por que isso acontece, Lau? Isso aconteceu porque A mãe de Harry Potter Antes de morrer Ela deu a ele uma proteção Contra a Voldemort Baseada em amor E essa proteção Foi o que conseguiu fazer o Harry Permanecer vivo Quando ele era apenas uma criança E agora Os efeitos dessa proteção Ainda estão ali Então quando o cara Tenta atacar ele E ele encosta no cara O cara se desfaz Oxi Ele podia ter No início da batalha Chegar e dar um tapa na cara dele Não, só O professor se desfaz E o Voldemort Mano Sai vazado Em busca de um novo corpo Enquanto isso Harry Potter Termina o seu primeiro ano Em Hogwarts Com uma certeza A casa dele Não é lá com seus tios Mas sim Ali na escola Hum Quase que eu vi no filme da Matilda Hogwarts é minha casa Harry Potter A Pedra Filosofal Foi um sucesso imediato E nas críticas Ele mandou muito bem Todo mundo elogiou Ele foi a segunda Maior bilheteria de 2001 Perdeu só para o Senhor dos Anéis E vou dizer uma coisa Esse filme tinha uma missão difícil Que era apresentar um mundo Que cativasse os fãs E as pessoas se importasse com aquilo E eles conseguiram tirar isso de letra E esse filme aqui Eles sempre tiveram A ideia de que ele precisava Ser muito fiel aos livros Para não desapontar os fãs Com certeza ele não desapontou os fãs Ele conquistou milhares De novos fãs Mas toda essa fidelidade ao livro Prejudicou o filme em alguns momentos Porque ele fica Ele é meio episódico Ele tem algumas coisinhas ali Que não precisavam existir E ele também tem alguns outros Pequenos problemas Que a gente vê muito melhor Assistindo ele hoje em dia Do que na época Por exemplo As atuações O trio de crianças Eles não são bons atores Nesse período Entendeu? Só que a química deles Funciona tão bem Que não é uma coisa Que atrapalha Enquanto a gente assiste o filme Mas é uma coisa curiosa Porque eles não eram Tão bons atores no início Mas cara Tu vai vendo eles Aprendendo com os filmes O Ronny no último filme Parece que ele evoluiu De um brotinho Para uma árvore maravilhosa Nossa Que mitácula linda Caraca Harry Potter e a pedra filosofal Não é perfeito Mas com certeza É um ponto de partida Excelente Para as aventuras Do nosso bruxo favorito Harry Potter Foi um sucesso imediato E cara Os caras não queriam perder Esse trem de sucesso Cara Agora que eu pensei Tem uma analogia Que a gente perdeu aqui Trem de Hogwarts Trem do Peewee Cara O trem de Hogwarts Leva as pessoas Para o mundo Mágico de Harry Potter E o trem do Peewee Leva as pessoas Para o mundo Mágico Do Peewee Entendi Que merda hein E obviamente O pessoal queria uma continuação E vou dizer uma coisa cara Demorou só três dias Para o pessoal Falar assim ó Lançou esse filme Vai ser sucesso Vamos entrar em produção Para o segundo já Corre negada E assim como o primeiro filme Pretendia ser fiel Aos livros Esse aqui também Tinha esse mesmo objetivo No entanto Existia uma regra clara Que era Vamos nos arriscar Um pouco mais Nas adaptações E será que isso Aconteceu? E rapaz Lançado em 2002 Novamente dirigido Por Chris Columbus E o mesmo roteirista Do primeiro filme Harry Potter E a câmera secreta E não confunda com câmera Porque tem uma diferença Aí né meu amigo Agora a gente vê O nosso Harry Potter Ele tá vivendo em casa Ele começa a ser Atormentado Pelo tal de elfo Dolby Um personagem insuportável Que fica atrapalhando Ele o tempo inteiro E a gente não entende Por que ele tá fazendo isso Tá ligado? Ele parece o diabo O Dolby Ele é um elfo doméstico Ele funciona como uma Espécie de criado Dos bruxos né O Dolby no caso É o criado dos Malfoy E ele tá ali Atormentando o Harry Mas ele fala assim Harry você não deve Voltar pra Hogwarts Porque lá é muito perigoso Vai dar merda Fica em casa E a gente acha que ele tá Do lado do Harry Entendeu? Eles falam Ué mas o que tá acontecendo? E lá na frente do filme Eles explicam esse lance Que o Delpho falou Entendeu? E daí assim ó Pra libertar esse cara Só dando uma peça de roupa Pra ele Porque ele usa uma roupa O Lady também tá aí Isso dá um presentinho maroto Uma meia top Daí ele é libertado Não mas quem tem que dar Essa roupa é o dono do elfo É a família que tem ele Como criado Entendeu? Só o próprio dono Pode libertar o elfo doméstico E transformar ele Em um elfo livre O Dolby se esforça E consegue colocar O Harry Potter de castigo E isso impediria Ele de retornar a Hogwarts Mas Ronny, Weasley E seus irmãos gêmeos Fred e George Aparecem lá Com um carro voador No famoso carro voador Dos Weasley Eles vão até o Beco Diagonal Pra comprar os materiais escolares Aquela história toda E é ali que o Harry conhece O substituto do Quirrell Que é o Gilden Lockhart Um famoso autor Um cara que diz que Meu, ele é foda Assim, entendeu? E além disso Ali eles conhecem O Lúcio Malfoy Que é o pai Do Draco Malfoy Lúcio Igualmente desprezíveis E oxigenados Platinados Muita coisa Se eles são desprezíveis Eles fazem parte de qual casa? Sonserina A casa dos coisões Parece o Raiden, mano É o Mortal Kombat Lá de 2001 2020 2020 Caraca 2000 e Não 2000 2001 Sei lá Qualzinho Parece pelo menos Nesse filme, velho A rixa entre Harry Potter E Draco Malfoy Aumentam um monte, cara O Draco Malfoy Mas ele já voltou pra cá Pra atrapalhar a vida do Harry E agora Atrapalha mais ainda Porque o Draco Faz parte do time de quadribol De rosteirinha, tá ligado? Agora eles ficam ali Brigando no jogo também Desculpa, eu fiquei abalado Com o Draco Malfoy E já voltou A paz é que nada E além disso Esse Draco é um racistinha Porque ele fica chamando A Hermione de sangue suja Porque ela tem paz trouxa E ele quer ficar humilhando ela Entendeu? É como se os filhos de bruxos De linhagem pura Fossem superiores Olha só É o Hitlerzinho E Só faltou o bigode Chegando em Hogwarts É questão de tempo Pras tretas começarem Dessa vez Vários alunos Começam a aparecer Petrificados Pelos corredores da escola E tudo isso Parece estar conectado Com uma tal Câmara secreta E o negócio é o seguinte Essa câmera secreta Foi feita por um tal De Salazar Sonserina Uma descriadora de Hogwarts E cara Sonserina tem esse nome A casa Por causa do mano Entendeu? Não me diga Só que ele não gostava Da galera Que tinha o sangue sujo Entendeu? E ele queria só a galera pura Então e cara Depois de várias tretas Ele acabou indo embora Da escola Mas isso e disso Ele fez a câmera secreta Câmara Escondida Não E dentro dessa câmera O Sonserina Colocou o basilisco Uma serpente gigante Que petrifica As pessoas Que olham pra ela Indiretamente E mata Todos que a olham Diretamente E ele deixou Essa parada lá Fechada Pra um dia Quando um herdeiro Dele fosse Pra Hogwarts Ele pudesse Acabar Com essa palhaçada De ter sangue sujo Lá Entendeu? Eu vou mudar Isso daí Fumando Exatamente isso Que Tom Riddle Tentou fazer Em um certo período Tom Riddle Que é o Voldemort Antes de ser Voldemort Não fale o nome dele Aquele que não pode ser Nomeado Voldemort Voldemort É Meu passado Presente E futuro E futuro E muito anos atrás Isso resultou na morte Da Murta Que é uma mina Que fica no banheiro Chorando Um monte Ela morreu no banheiro E agora ela é um espírito Que fica no banheiro Chorando E sendo chato Pra caramba Mas esse personagem É muito chato Parece chiquinha Mas é muito Paia Sei lá Parece ela É agora na história Que eles estão vivendo O Hagrid se deu mal Porque eles acham Que ele está envolvido Nessa treta toda Só que mano O Hagrid é top Ele não tem culpa Dessa serpente maluca Inclusive na época Que o Tom Riddle Abriu o negócio O Hagrid foi expulso Da escola Por isso que agora Eles acham Que ele é suspeito Porque na época O Tom Riddle Conseguiu jogar a culpa Pra cima dele Suspeito Porque o Voldemort O cara é demônio O cara é ligeiro Sou foda Como a Murta morreu Deu toda essa treta E o Tom Riddle Teve que culpar o Hagrid Ele não podia continuar Os seus experimentos Câmera secreta Entendeu Ele não podia continuar Estudando aquilo Então o que ele fez Ele pegou Botou o seu eu De 16 anos Dentro de um diário E decidiu assim O dia que vier alguém Aqui Um herdeiro Aí ele continua Essa parada Entendeu Ele vai ter o basilisco Aqui a disposição dele E eu agora Vou ficar na minha Bem quietinho Foi justamente esse diário Que o Lúcio Malfoy Colocou na mochilinha Da Gina Lá naquela loja Que eles estavam Onde estavam assinando Os livros Lembra disso E a cara Quando a menina Abriu o livro Ela ficou enfeitiçada E abriu a câmera secreta E é por isso que agora A serpente tá doida Matando geral Só que o Harry E seus amigos Não sabem que o Lúcio Colocou esse diário Que aconteceu toda essa treta Então esse filme Basicamente todo o meio dele É uma investigação Pra descobrir Quem abriu a câmera secreta E aí tem vários suspeitos Tem o Malfoy O Draco Malfoy Que é suspeito Porque ele não gosta De sangue sujo Então provavelmente Ele seja um herdeiro De sonserina Entendeu E ao mesmo tempo O Harry também Se torna suspeito Porque aqui a gente descobre Que ele tem o dom Da ofidioglossia Ou seja Ele consegue falar Com cobras Que é uma coisa necessária Pra abrir a câmera secreta E é um dom raríssimo Que o som seria Que geralmente Ele é passado ali De geração em geração Entendeu Não é qualquer um Que aprende a falar com cobras É um dom inútil Adoro Inclusive o Harry Ele encontra Esse Tom Riddle Na sua versão De 16 anos Ele troca uma ideia Acho que era suave E daí depois Ele descobre Que é o capeta Entendeu Tá muito quente Não consigo mais ficar com isso Chega de magia Fato é que a situação Fica incontrolável Vários alunos petrificados Incluindo a Hermione Daí o pessoal fala assim Caraca, água bateu na bunda Vamos chamar aquele O Lockhart Pra ele resolver a situação Só que mano Aquele cara que era pra ser O mestre Contra a arte das trevas Na verdade é um cagão E ele tenta fugir Ele é mais cagão ainda E aí eles vão Todos juntos Até a câmara secreta Entrando lá Já dá uma treta O Lockhart Tenta fugir de novo E acaba fazendo O Harry ficar sozinho O Harry é mais arado Porque ele fica sempre sozinho Na hora do vamos ver Entendeu E ele consegue Entrar na câmara secreta Usa o seu dom Da ofideoglossia Pra isso E lá dentro Ele encontra O Tom Riddle Com 16 anos Que sumona O basilisco Para matar Harry Potter E aí começa A batalha de Harry Potter Contra a cobra gigante De CG E as vezes não CG CG Não CG C... Ah... E durante a batalha O Harry Potter Recebe a ajuda Da espalha de Grifinória E ele consegue Derrotar aquela serpente gigante Uhul Ele pega E mete A espada Naquele livro maldito Tá ligado O diário de Tom Riddle Fazendo assim A projeção de Tom Riddle Sumida ali Mais uma vez O Harry consegue Jogar o Voldemort Pra escanteio E depois Ele pega A Gina Weasley Que estava ali Desacordada Possuída pelo Tom Riddle E tudo mais Retorna a Hogwarts E lá Ele consegue Enganar O Lúcio Malfoy E transformar O elfo doméstico Dobby Em um elfo livre O mestre O mestre Deve dar Dobby Um soco O que? Eu não Dobby É Dobby Deveriam cortar Algumas coisinhas É que mais uma vez Eles pegaram E fizeram Uma transcrição Do livro Pra tela E aí tem Várias coisas Que não funcionam Eles tentaram Adaptar até Por exemplo O Dobby Que aparece No início Do filme Ele não Tá lá No início Do livro Entendeu? Só que é uma Bosta A entrada Do Dobby No início Porque ele aparece Nos primeiros Cinco minutos De filme Ele volta Lá Nas duas Horas e vinte E fica perdido Entendeu? E uma coisa Eu sei que o pessoal Fã de Harry Potter Curti pra caramba O Dobby Mas eu não entendi Porque eu vi Todos os filmes E ele aparece No segundo filme E vai aparecer Só depois Lá no penúltimo Velho É que assim Essas adaptações Muitas delas São bem superficiais No livro Eles conseguem Aprofundar muito mais Então quem é Fã dos livros Tem uma visão Muito diferente E o Dobby Eu acho que o final Dele é muito emblemático Esse momento aqui Em que ele se liberta Do Malfoy É emblemático Porque a gente fica Pô querido Conseguiu Entendeu? E depois o Dobby Vai viver uma nova Experiência Muito emblemática Então eu acho que isso Contribui pro personagem Entendeu? Mas esse filme aqui Ele é muito longo Ele é arrastado E eu acho O Chris Columbus Agora podendo falar O Chris Columbus Dirige os dois primeiros Filhos de Harry Potter Eu acho o trabalho dele Uma merda Eu acho o trabalho dele Uma merda Feijão com arroz Pra mim todo o resto Do filme Tá muito acima dele A trilha sonora Tá muito acima A direção de arte Tá muito acima Tá tudo acima E o Chris Columbus Pra mim Ele joga pra baixo Fazendo uma direção Que é muito Feijãozinho com arroz Os quadros Todos bem assim Arrasou com o cara E cara Enfim Quando a gente falar Do terceiro filme Vai dar pra entender Por que o Chris Columbus É tão Feijão com arroz O Chris Columbus É meio fraco Mas cara Uma coisa que ele consegue Passar bem É essa amizade Entre os três personagens Isso aqui é muito Bem representado E todo mundo E todo mundo que tem amigos E brinca na infância Consegue se colocar E se projetar Nos personagens Acho que é por isso Que esse filme Tem tanto foco Tá ligado As pessoas realmente Foram crescendo com os filmes E foram se apaixonando Então cara O segundo filme Pra mim é Meio fraquinho Assim Não achei tão legal Mas cara Dentro da saga Ele funciona bem É detalhe Os filmes fracos De Harry Potter Continuam sendo filmes bons É a gente não tá falando Que filme é ruim Tá ligado Até porque Não tem nenhum filme ruim Mesmo Nenhum cara Essa saga aqui Consegue ser De Harry Potter No caso Mas tem episódios melhores E a gente vai falar Sobre isso No próximo vídeo Dessa saga Bom é isso gente Esse daí foi o canal PeeWee Trazendo um pouco De Harry Potter Pra nós Como eu falei Eu não tinha muita coisa Pra falar A não ser Algumas coisas pontuais Mas cara Vou ser sincero Me deixou um pouquinho Animado Pra assistir esse filme Eu gosto de ver esses filmes Esses vídeos No caso Que o PeeWee traz De coisas que eu ainda não assistia Tipo filmes Como esse por exemplo Porque se for No mínimo interessante Eu já achei interessante Porque eu vi uma coisa Assim parecida Com algum outro filme Que eu já vi Então já me deixou Aqui interessado De ver de repente Em live Ou então em off Mas eu achei interessante aqui Cara Na época que lançou Realmente eu não me interessei De assistir esse filme Eu lembro até que tinha um garoto Na época que eu tava lá Na 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 Congregação Dos Tubarões Universais Ele falava Toda hora Caraca Eu vi Harry Potter Pedra de filosofia Eu ficava falando isso toda hora Mano esse negócio deve ser muito bom Mas mesmo assim Saiu Não quis ver Enfim Dane-se Mas agora eu tô Um pouco Assim Não vou dizer que eu tô Super interessado Eu tô minimamente Agora interessado Talvez Eu espero Eu espero Terminar a saga Toda Do P.U.I. Pra ver se de fato Eu vejo na íntegra Todos esses filmes aí Deles Tá? Mas Vamos ver Vamos ver Link deles está lá na descrição Se vocês quiserem mais vídeos Bom Se bem que no caso deles Eu faço enquete Mas Vamos aguardar primeiro acabar Então essa saga aqui E depois eu faço mais enquete Com vocês Lembrando que sempre Quando eu faço enquete Aqui do canal P.U.I. São sempre os dois primeiros No caso primeiro e segundo lugar Que eu escolho Pra poder assistir com vocês Tá bom? Eu assisto primeiro lugar primeiro Termino no primeiro lugar Eu vejo o segundo E depois eu faço enquete É isso gente Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Por favor deixa seu like Se você não deixou ainda Por favor deixa like Pra poder ajudar um negão Se inscreva no canal Ativa as notificações Para poder me ajudar Tá bom? Se você for novo ou novo no canal Sejam bem vindos Bom Eu acho que eu vou usar Aqui a magia Pra sair agora Então Vou ficando por aqui Só aguarde mais vídeos Até agora E valeu Como é que é o nome Daquele negócio mesmo? É Espiracos? Droga